Vamos conhecer a história da Cristina Pina, uma jovem mulher que, imagino só, ganha a vida a fazer algo que parece complicado. Ela tira a roupa, despes, parece difícil, não é? Mas olha que é arte pura. Espera aí. Cristina Pina estreou-se aos 16 anos no mundo da moda. Sonhava desde sempre em fazer fotografia para publicidade, mas a experiência nessa altura foi efebre. Por volta dos 16 anos iniciei um tratamento para o acne e a medicação fez-me engordar e até à data não engordava por mais que me esse. De repente comecei a engordar e isso era algo novo para mim. Só com força de vontade é que chegaria ao peso que eu queria. E então pus mãos à obra e consegui. E assim, com 21 anos e o corpo já em forma, Cristina recebe o telefonema de um fotógrafo. Entrei em contato comigo no sentido de trabalhar como um modelo fotográfico para um casting que estava a desenvolver na agência. Entendi que era uma grande responsabilidade e que era a altura então de agarrar a oportunidade. Mas afinal, aquilo que era um convite para uma sessão de fotografia banal, acabou por se revelar uma experiência especial. Numa das fotografias eu me inclinei mais e o fotógrafo apanhou um detalhe no meu corpo e disse Olha, nesta fotografia apanhei este tal, se quiseres eu retiro, mas eu acho que tu tens um perfil bom para este tipo de fotografia. Eu aceitei e correu bem. Eu gostei do resultado e então comecei a conhecer o lado artístico da fotografia e do novo. Foi há sete anos. O namorado da altura foi o único que não gostou do resultado. Ele não aceitou. Depois o fim do namoro veio por outras situações também, mas sem dúvida que teve algum ponto fulcral esta situação, porque já que eu o apoiava em tudo e, como diz a minha irmã, nunca perdi a dignidade por fazer um artístico, nem pelo contrário. E quando mostrei aos meus pais, eles ficaram muito satisfeitos, nada chocados com a situação. Gostaram. Viram arte no trabalho. E se o corpo até então era alvo de atenção especial, agora os cuidados são redobrados. Em relação a preparar o corpo, a hidratar o corpo, fazer exercício, relativamente também ao dia, ao próprio dia, a maquiagem. Tem que ser uma maquiagem natural, porque o foco vai estar no corpo. É muito importante, no dia da sessão, levar roupa que não marque a pele. Cristina é, aos 28 anos, uma mulher orgulhosa do trabalho que faz. Tirar fotografias sem roupa é uma arte, onde não há lugar para o preconceito. Existe uma linha muito tenue entre o nu que é artístico e o nu que é vulgar. O nu que vai para o lado da pornografia e que choca. O nu, enquanto arte, quando nós olhamos para um quadro, nós não olhamos e vemos a modelo Tato Espida. Não, olhamos, ai, que formas bonitas de corpo. Olha, e o modelo Tato Espida. Ou seja, primeiro vem a beleza, o admirar, e depois então vem, olha, mas o modelo Tato Espida não tinha reparado nessa parte. E sim, é o nu artístico. Uma arte da qual Cristina só não vive inteiramente porque, em Portugal, não há mercado para isso. De forma alguma se pode viver do trabalho no artístico. O trabalho no artístico é um complemento à nossa vida, à nossa função, ao nosso trabalho. E para lhe mostrar que a questão do dinheiro vem muito depois na minha cabeça, normalmente eu faço trabalho, já estou enriquecida, já levo imensa coisa, e de repente o fotógrafo diz, olha, está aquilo que nós combinámos. E eu já não me lembrava, palavra que já não me lembrava, daquele valor que se tinha acordado. Porque, não sei, às vezes a paixão é tão grande que ainda ser recompensada por isso é muito bom. Bom dia, Cristina. Bom dia. Nunca tinha visto um saco de plástico, não era um saco, mas era um grande rodo de plástico, e fica tão bonito. As fotografias são muito, muito bonitas. Muito bonitas. Obrigada. Eu sei que, eu imagino o seu constrangimento, não é? De estar se calhar hoje aqui, mas também uma das razões, porque acho que está hoje aqui, é porque quer explicar que este tipo de fotografia podia ser um quadro. Correto. É uma fotografia. Porque a fotografia é cada vez mais hoje valorizada no mundo da arte, e portanto estas fotografias estão lindíssimas. Oh Cristina, mas começar a fazer isto de uma forma, enfim, profissionalizada, porque embora não dê para ganhar a vida todos os dias, isto é preciso já ter nome feito, não? No início começa-se a construir portfólio, e depois então, quando achamos que estamos preparados, então começamos a levar para o lado profissional, para uma questão já monetária e uma remuneração. Mas num primeiro momento, portanto, que jovenzinha, quando lhe dizem, olha, tu tens realmente características especialíssimas para fazer no artístico, devias especializar-te neste tipo de opção. É preciso arrumar isto na cabeça, não é? É. Como é que foi? É preciso estruturar bastante bem e perceber que é arte e que de forma alguma perdi a dignidade, porque não está a fazer nada incorreto. Eu nem falo nisso. Eu digo é, a ideia de estar despida à frente de um olhar de outra pessoa que eu não conheço muito bem. É mais nesse sentido, não é? É preciso dividir, dividir e perceber que a pessoa está a trabalhar e que eu estou a pousar. Sim, mas entrar num estúdio fotográfico completamente despida, com um roupão, ainda tudo bem. Ainda se vai com o roupão, mas depois tirou o roupão. Exato. E normalmente o fotógrafo está, que é maquilhador, é mais ninguém. Normalmente... É capaz de haver um ajudante para o fotógrafo, não é? Exato. Às vezes um assistente. Um assistente, sim. No entanto, sim, às vezes é também só o fotógrafo e é preciso uma certa coragem, mas ao mesmo tempo também é perceber que o fotógrafo está a trabalhar. O fotógrafo está preocupado com a luz, com o zoom, com a máquina, com o flash e as boxes e não está focado no corpo. Ali o corpo tem outro valor, não é? Sem dúvida nenhuma. Portanto, e ultrapassa-se essa questão. Agora, do ponto de vista pessoal, como é que é, por exemplo, os seus pais? Os pais, o pai, o pai, o pai é mais complicado que as mães nestas coisas. Não, não. Não sei se é o seu caso. Não, felizmente não. Não. Os seus pais acharam isto bem? Sempre bem. Sempre viram arte e sempre ficaram, posso dizer, orgulhosos e satisfeitos. Claro, aliás, as fotografias são lindíssimas. Esta fotografia é uma maravilha. Aquela outra também que mostrámos com aquela fita vermelha, um estouro lindo. Essa é a preferida da minha mãe. Essa é a preferida da sua mãe. Claro, a sua mãe olhou para ela e disse, ai, que filha tão bem feitinha que eu fiz. É porque como está muito elegante, não é? É muito bonita, é mesmo, é lindíssima. Portanto, é esta. Linda, 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 linda. Não há dúvida nenhuma que as coisas feitas com um grande sentido estético têm uma beleza. E o corpo humano é maravilhoso, não é? Sem dúvida. E o corpo da mulher, que é tão banalizado às vezes, ainda assim, é de facto uma coisa... É um quadro, é uma escultura. É uma escultura, exatamente. E é isso que é bonito no núcleo. É bonito. Agora, e os namorados? Os namorados, o primeiro foi complicado. Ai, eu estava a imaginar o meu primeiro namorado com uma coisa desta. Portanto, o homem dava-me com uma cadeira. Ah, o primeiro namorado não aceitou. Minimamente. Minimamente. Que idade é que a Cristina tem? Eu agora tenho 28. Mas quando começou pai, portanto, com 17, faz-lhe que maravilha. 21. E esta já não gosta tanto? Gosto imenso. Gosto imenso dessa? Ah. Está em contra-luxo, também está bonita. Gosto imenso. Portanto, o primeiro namorado, então, ficou muito sangrado, foi? O primeiro namorado, sim. Principalmente porque... Principalmente, o que a família dele ia achar? Ah, era o olhar dos outros. Não era o olhar dele? Também, também. E o olhar dele, também. Era muito... Tu estás despedida à frente de um fotógrafo, ponto final. E se incomoda-me, eu não gosto, eu não quero. Aliás, quando eu ia para um trabalho fotográfico, era... Vê lá o que vais fazer. Era sempre... Vê lá o que é que vais fazer. Vê lá o que é que vais fazer. Então, era muita tensão na minha cabeça, sem dúvida nenhuma. E se era uma coisa que me fazia feliz, e se a pessoa com quem eu estava não me apoiava, não era pessoa para mim. Bem, toda a razão. Portanto, agora há outro namorado que apoia em tudo. Completamente. Ah, a pessoa, um aplauso para esse namorado. Vá lá. É fotógrafo. Claro. Ele chama-se Tiago. É fotógrafo. E é uma pessoa, além de muito especial e uma pessoa incrível. Eu trabalhei com ele há cerca de quatro anos, também num trabalho de fotografia, tanto de moda como no artístico. E depois ficámos sempre amigos. Sempre amigos. E só ao fim de três anos é que começámos a perceber que havia algo mais que nos juntava. E é uma pessoa incrível. Portanto, mas que entende... Às vezes tem que se pertencer à atividade, digamos assim, para entender as coisas. Sem dúvida. Agora, eu achei que quis estar acompanhada aqui por um fotógrafo. Exato. Porquê? Exato. É um fotógrafo que... É um fotógrafo? Não. É um fotógrafo qualquer. Não. Com quem eu já trabalhei. E que fiz um trabalho de publicidade para uma clínica estética e também é um exemplo comum. Pode ser... Com um comum. Então vamos chamá-lo, não é? António. Venha daí. Venha aqui para o pé de nós, António. Faz favor. Eu já não o vi há tanto tempo. Olá. Bom ano. Bom ano. Olá, António. Como está? Faz favor de se sentar. Faz favor de se sentar. É um prazer tê-lo cá. Toda a gente conhece o António. Ora, deve ser o mais madalado de todos os fotógrafos portugueses, não é? Oh, Júlia. A última vez que tivemos num programa foi traumatizante para mim. Foi. O que é que aconteceu? Era um programa que era só para inteligentes. Não, tivemos depois disso. Tivemos depois disso. E eu cheguei lá e vi que, enfim... Olha, conto-me lá. Quais são as características especiais da Cristina que... Assim, olhando para ela, ela é uma menina bonita. É uma menina bonita. E o corpo, quando está exposto, é outra coisa. Oh, Júlia, eu penso que... Eu penso que a Cristina faz, se calhar instintivamente, uma coisa espantosa, que é transformar a Cristina nua num personagem da Cristina vestida. Isto é, a mim o que me pareceu, das duas experiências magníficas de tido com ela, é que a Cristina, quando se despe, é como se abrisse uma embalagem, de onde sai uma escultura que ela depois manipula, ao seu belo prazer, e atinge expressões plásticas absolutamente extraordinárias. A maneira como ela se posiciona, a maneira como ela articula o corpo, é espantosa. Depois, quando aquilo acaba, volta a meter-se dentro de estojo e quem passa por ela não imagina. O que está ali... Agora, é muito curioso, porque eu sempre achei que os modelos que faziam este tipo de trabalho tinham que ser particularmente voluptuosas, ou particularmente compridas, ou com as pernas que acabassem debaixo aqui do olho. Mas a Cristina, assim à vista, parece uma menina normal. Uma menina normal, humilde, modesta, inteligente, cheia de bons princípios, que é aquilo que ela é, de facto. Agora, aquela parte do nu a que a gente junta ou pensa com alguma lascivia, com alguma... Sim, porque provoca sempre o sejo, não é? Sim. Essa Cristina não existe. Não entra ali, não entra ali. Mas as formas do corpo dela são de uma grande harmonia, não é? Desludo, eu não posso dar o assunto. Ela, plasticamente, é absolutamente perfeita. Agora, ela não usa isso, digamos, do ponto de vista pessoal. É, 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 é. Só usa. É para se expressar. Há uma coisa que eu não percebi. Porquê que o corpo tem que estar muito hidratado? Tem que se desmontar toda. Sim, tem que estar hidratado com creme hidratante e com óleo. Isso é? Ainda é um bocadinho o princípio de se pôr óleo na comida antes de... Não, mas que tenha que vestir roupa que não marca o corpo, isso eu percebo inteiramente, não é? Portanto, não pode pôr elásticos que marquem, as meias, as calças que deixem o mar... Agora, hidratado? Porquê? Para ter um ar, para ter um ar, para ter um ar sedoso, é isso? Não, é... Sim. Acaba por ser... Quase tudo o que é pele, a fotografia, e aí podemos ir à pele do enchido, do chouriço. Chouriço é uma coisa que me dá sempre muito alvo. Se tiver seca, não... Não, chora isso que não... Não, chora isso que é um horror. Não, mas por exemplo, em alguma posse, se nós... Oh, Júlia, a pele seca não é fotogénica. Sem dúvida, a pele seca não escama, é muito importante. É, é, está. Olha, sei que entretanto a sua vida licenciou-se, portanto, queria... Já foi professora, não é? Já foi professora de artes dramáticas, não é? Agora está num call center, enfim... Enfim. 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 Mas uma coisa compõe a outra, não é? Sem dúvida. Mas o que era mesmo bom era o no artístico e depois passar para a sua vida como, não sei, profissional da área das artes dramáticas, não me imagino. Sim, sim. Isso é que teria o desejo. Produção, vestidores, quem me dera trabalhar na área e gostava imenso de trabalhar nessa área e também por isso, também tirei o curso de estudos teatrais, sempre com esse foco de também produção, artes. Uma artista completa. Quero um aplauso para a Cristina e faço mais uma pergunta, António. Um livro, uma exposição, quando? Eu, exposições, nunca gostei. Pois, eu sei. Nunca gostei de exposições. Em 2007 fizeram uma exposição muito grande na Sociedade Nacional de Belas Artes e acho que isso já... Já chega. Já paga o que tenho de exposição. Os livros estão sempre mais ou menos a sair. Nunca há nada... Agora não há nada novo? Fiz um livro sobre o Eiras, muito bonito, chamado A Joia da Coroa, onde há aqui um personagem pretinho, os capacetes azuis, este barro social magnífico, que lá está, no meio das preciosidades da arquitetura moderna que o Eiras tem, talvez seja o Conselho do País ter a melhor arquitetura industrial moderna. Deve ser, deve ser. E muito rotundante também. Fiz o livro da Academia Militar também este ano. Recentemente fiz um livro sobre a Baixa Pombalina, sobre palácios portugueses. Eu acho bem. E de vez em quando, enquanto a Cristina. É. Muito bem. Um aplauso. Não sou eu o namorado que ela falou. Não, não. Por amor de Deus, António. Não, é o Tiago. Ela disse o nome. Ah, não o vi. Não, não é o Tiago. É o Tiago. Um aplauso para o António e para a Cristina. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bonitas as fotografias. Muito bem. 760, 300, 300, 55 mil euros.